O Fávaro, é o seguinte, a gente assistiu aí diversos discursos do Lula, o Lula dizendo que vai colocar de novo na mesa do povo a picanha e a cerveja. A gente que acompanha a política aqui diariamente e acompanhou o governo Lula e a política dos gigantes nacionais viu o uso do BNDES para turbinar, para criar essas grandes, essas megacorporações que se tornaram as produtoras de proteína animal, como a JBS, Minerva, Marfrig, que inclusive usaram até empréstimos do Banco do BNDES para comprar frigoríficos no estrangeiro, para gerar emprego fora do Brasil. E a gente acabou criando, tirou do produtor, do agro e passou o poder só para o negócio, para os traders e para os exportadores, para essas grandes empresas, que se organizaram numa espécie de oligopólio ali, de cartel. Então, assim, é muito curioso a gente ver essa discussão sobre preço da carne, preço até da bebida, aconteceu também a mesma coisa com a Ambev. E a gente perdeu essa multiplicidade de produtores, de produções que chegam diretamente ao consumidor, de mercados, etc. E passou a ser dominado os mercados. Hoje você vai a tudo carne dos mesmos frigoríficos e, naturalmente, sem competição numa economia livre, fica muito difícil. Sem competição, eles definem o preço que querem e o prejudicado, no fim das contas, é o consumidor. Então, a minha pergunta é, para você, é o seguinte, não é uma contradição esse discurso que fica parecendo que é só retórica, porque, na verdade, o governo do PT acabou estimulando a formação desses cartéis e o fim da concorrência que deveria beneficiar o consumidor. Cláudio, bom, primeiro, dizer que não há discrepância no posicionamento, porque, primeiro, que esse movimento da criação de grandes redes, de grandes grupos em segmentos da economia, faz parte do modelo globalizado da economia. Não é só nas indústrias frigoríficas ou nas trades que compram grãos, fibras. Não, você vê isso, por exemplo, na rede de revendas dos mais diversos segmentos, seja material de construção, seja de insumos agrícolas, seja de farmácias. Grandes grupos, grandes gestores internacionais formando verdadeiras redes. É a economia globalizada que faz o capital ganhar competitividade em escala. Quando o presidente Lula fala que ele vai voltar a trazer os brasileiros, o direito de consumir carne, tomar sua cervejinha, consumir, é resgatar a autoestima e a renda da família. Hoje nós temos 16 milhões de miseráveis no Brasil, miseráveis, passando fome. A fome voltou no Brasil. Nós temos aqui no Lula do Grosso, que é uma fartura de produção de alimentos, e nós temos fila do osso. Famílias indo buscar osso para fazer um caldo. Onde já se viu isso? Nós não podemos ter essa discrepância. Nós temos que incentivar. Nós temos que incentivar mais indústria. Nós temos que incentivar a verticalização da produção, a qualificação profissional, a retomada do crescimento da infraestrutura logística, que gera emprego, que gera obra. Nós diminuímos, nesses últimos três anos, 19% dos investimentos em infraestrutura. Nós já chegamos a investir 105 bilhões de recursos públicos do governo Lula para infraestrutura e outros 120 milhões, 130 milhões de reais de iniciativa privada, fazendo estradas, portos, aeroportos, ferrovias. Eu pergunto ao secretário Nabã, qual grande obra de infraestrutura o presidente Bolsonaro fez para o Brasil nesses quase quatro anos? Eu posso arrancar dezenas de portas, ferrovias. A rodovia BR-163, que liga Mato Grosso ao Pará, faltava mil quilômetros para ser pavimentada. Foi feito todo o licenciamento e 950 quilômetros foi feito pelo presidente Lula e até pela presidente Dilma. Quanto que fez o presidente Bolsonaro? Os outros 50 quilômetros restantes. É isso que eu quero debater. A geração de emprego, de oportunidades, de riqueza, circulando na economia, onde o cidadão pode comprar sim sua picanha, comprar sua cervejinha. É pensar nas pessoas, é pensar no bem da população brasileira. Nabã, por favor, pode comentar a resposta do... Senador Fávulo, com todo o devido respeito que eu tenho ao senhor, mas não pega bem um senador da República, embora eu respeite a sua escolha de defender quem o senhor quer, se faz parte da democracia, mas o senhor vem fazer demagogia num debate que o país inteiro está nos vendo e ouvindo. Eu tenho números concretos aqui. Por exemplo, o senhor vem falar do brasileiro no governo Bolsonaro, está comendo o osso. Isso é mentira, senador. Quem está passando isso para o senhor? Quem está passando? O senhor está mentindo. Eu tenho dados aqui. Eu estou vendo, Gabão. Eu estou vendo aqui em Cuiabá, filha do senhor. Eu vou responder, Cláudio. Por exemplo, no governo Lula, em todos os anos de governo do governo Lula, o brasileiro, em carne bovina, comeu 26 quilos de média por ano, por pessoa. No governo do presidente Bolsonaro, em carne bovina, em apenas três anos de governo, três anos e meio, comeu 28,3. Carne bovina. Ou seja, em apenas três anos de governo, enfrentando uma pandemia que acabou com o planeta, no presidente Bolsonaro, o brasileiro comeu mais carne bovina. Vamos para a carne suína. Nos oito anos de governo Lula, o brasileiro comeu por ano a média de 10,75 quilos de carne suína. Nos três anos e meio do governo Bolsonaro, o brasileiro comeu 16,85. Vamos para o frango. Nos oito anos de governo do Lula, o brasileiro comeu, média ano, 26 quilos de carne e frango. No governo do presidente Bolsonaro, em apenas três anos e meio, ele comeu uma média de 46,6 quilos de carne e frango. Então, essa conversa, é isso que está levando o PT à loucura. Não pode mentir, senador. Não, eu não estou mentindo. Não, eu não estou mentindo. Eu vou fazer uma pergunta. O povo está comendo osso, está mentindo para o senhor. Não, não estou mentindo. Com relação ao governo Lula, com relação à questão da infraestrutura para o governo Lula, como disse aí um produtor rural, que, aliás, é muito amigo seu, da família Marge, teve um vídeo dele aí, um áudio, que correu aí, olha, no tempo do Lula, eu tinha financiamento a juros de 3% ao ano, eu tinha carência, eu pagava isso. Só para os amigos do rei. Essa é a diferença. Não, não. No governo do presidente Bolsonaro, que foi presidente da ProSoja, eu tenho contato permanente com a ProSoja, com a Climate, com a Federação da Agropecuária, com todos, tá? Todos são unânimes. No governo do presidente Lula, quem tinha benefício, quem tinha dinheiro fácil, eram os amigos do rei, como disse aqui o nosso jornalista. Não, não, não distorce as coisas, tá bom? Eu queria ir por partes, eu também não vou parar de falar, porque você não para, eu também não para, porque você não quer ouvir. Não tem nada disso. Não vou falar de todos, só para terminar, só para terminar, ele citou, por exemplo, da questão de produtores. 65% dos produtores do estado de Mato Grosso são pequenos produtores. Esses dados são oficiais, dados do INDEA. Então, essa conversa de dizer, olha, latifundiário, isso não cola mais, senador. O senhor é um homem, o senhor é... Deixa eu passar a palavra para o Fávaro agora, Nabão. Claro, claro que sim. Fávaro, fica... Eu vou responder os números que o secretário Navan passou do consumo de carne, que está explodindo, está consumindo cada vez mais. Eu queria só fazer um questionamento. Por que é que, então, o presidente mandou, acelerou a tramitação da PEC, dita PEC Cabicas, que criou o auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano? Por que as pessoas estão passando fome? Por que é que precisa fazer essa PEC de emergência, então? Se está nessa fartura toda que você está dizendo. Para, deixa de demagogia. É aqui em Cuiabá que o povo está indo na fila do ossinho. Ó a fartura de produção de alimentos é porque o cara tem dinheiro para comprar. Por isso tem o auxílio emergencial de R$ 600,00. Ou não? Ou está dando esse dinheiro para quê? Para comprar voto? É nada, é para matar a fome. E eu concordo, tanto é que nós aprovamos. Eu fui lá, estava lá votando, aprovando, porque é importante tirar essa miséria do povo brasileiro. Por favor, secretário, vamos em cima de realidade. Que mundo o senhor está vivendo? Eu estou vendo as pessoas passarem fome nos semáforos. Eu vejo famílias pedindo uma ajudinha para comprar um jão de gás, comprar um arroz, um feijão, um ovo. Essas são as pessoas que eu estou sensibilizado. Porque senão, não precisava fazer o auxílio emergencial de R$ 600,00. e aí Obrigado.